Esse acidente envolvendo uma moto e uma caminhonete Pajero deixou o motociclista gravemente ferido segundo as equipes do SAMU e corpo de bombeiros que estiveram no local. O acidente aconteceu no final da tarde de sábado próximo ao semáforo da BR-158, perto da passarela. A forte colisão, além dos ferimentos do motociclista, resultou em danos materiais na moto e na Pajero. Apesar dos ferimentos, o motociclista não corria risco de morte, segundo os socorristas, e foi hospitalizado após o atendimento na UPA.